canal Outra Liga, tenho prazer de receber Alex Fernandes, atleta com o qual eu queria conversar já na temporada passada mas acho que eu digo tudo vem no horário certo, no momento certo Alex, seja bem-vindo ao canal muito obrigado, muito obrigado Alex, como é que está essa vida numa parte da Rússia, isolada da Rússia de certa forma, né aqui, como muitos não sabem aqui tem fronteira com a Polônia, então muitos perguntam por causa da guerra, como que está aí aqui não acontece absolutamente nada, vive tranquilo ninguém fala nada de guerra eu também não sei muito, porque também não vejo televisão russa, então não sei de nada e não fala russo, poxa não falo russo, falo nada e também o clube também se acontecesse algo eles teriam avisado pra gente também, então aqui a gente vive tranquilo vive de boa sim, eu sempre tive curiosidade de Kaliningrado vejo alguns vídeos de youtubers aí viajando porque realmente é um lugar pequenininho, é entre Polônia e Lituânia né, se eu não estou enganado isso, isso, isso e realmente tem a cara dos anos 80 de Rússia forte, assim, de prédios tudo, né aqui pra fronteira da Polônia é duas horas de carro é rapidinho duas horas de carro já está na fronteira da Polônia leva mais tempo que tem de Santos pra São Paulo quanto é a Arábia do Santos tanto que quando eu vou pro Brasil agora eu vou daqui pra fronteira da Polônia aí pego o avião da Polônia e vou pro Brasil Ah, essa é uma pergunta interessante então já puxando o banco você pode circular nos países vizinhos, assim? Posso, posso porque eu tenho um bicho de trabalho, né tenho um bicho de trabalho com o clube no passaporte Ah, então nossa, então na verdade está super tranquilo realmente pela Europa é, super tranquilo aqui está de boa mas também tem aquele bicho lá de três meses lá que os turistas têm então também não teria problema é, pelo fato de ser brasileiro, né que é a União Europeia mas aí como eu tenho visto no passaporte então é bem mais fácil de entrar no país eles não ficam fazendo muita pergunta eles vêem lá que tem um visto de trabalho e já liberam lá não precisam fazer muita pergunta Agora, futebolisticamente eu já tinha curiosidade temporada passada eu queria bater um papo contigo o Báltica só pra deixar bem claro o Báltica de Kaliningrado quem quiser pesquise é um clube que tem histórico de contratar brasileiro brasileiro jovem apostar em talentos nem todo time russo tem talvez mais usente às vezes o Krasnoda mas não são muitos o Souto teve uma época mas esse teu time sempre investiu mas é um time que acho que logisticamente sofre muito porque tá longe de tudo, né Sim, isso aí isso aí é complicado isso aí esse último jogo que a gente jogou fora a gente teve que pegar um avião aí fez escala depois pegou outro avião e depois mais duas horas de ônibus então é você chegou a fazer jogo no Vladivostor final? não mas eu lembro temporada passada tinha alguns youtubers nos canais falando que o voo mais longo de um jogo pro outro seria do seu pra um time do outro lado do extremo russo assim, tipo é um negócio que isso, isso vai e agora eles estão na segunda divisão também a gente vai umas oito horas de voo oito horas de voo é, então é mais longo é oito horas de voo eles estão perto do Japão, lá China alguma coisa assim é, entre os dois ainda tem a Coreia do Norte perto isso se tem gente que fala de voo de Porto Alegre e Manaus que dá cinco, seis horas aí são oito, né cara, tipo e os fuzos, né porque é diferente isso é fuso tem vários fuzos horários aqui cada cidade a maioria das cidades tem o fuzo horário de Moscou mas tem alguma cidade que a gente chegou pra jogar que era cinco horas a mais que aqui é um bom teste, né acho que é você se acostumar a tudo porque vai e volta vai e volta cinco pra cá cinco pra lá além do fuzo também tem a tem a questão do clima, né porque às vezes aqui a nossa cidade tá calor e a outra cidade tá muito frio na temporada passada a gente foi jogar contra Ouremburgo e lá tava menos cinco graus e aqui tava quatro, cinco graus a mais lá tava menos cinco e não tem afetado ter os números de forma alguma meio ofensivo que saiu do Santos mas a sua origem é do Santos mesmo? qual que é a tua origem aqui no futebol? pelo menos na época de Brasil ainda você tem 22 anos, né parece que o cara eu sou eu sou nascido em Santos mesmo eu sou nascido em Santos eu comecei a a minha carreira no futsal do Portuários com quatro, cinco anos que é um clube aí de Santos e com sete anos eu fui pro Santos joguei até os treze futsal e campo eu jogava futsal e campo no Santos treze, quatorze anos aí com quatorze anos eu saí do Santos fui pro... aí joguei uma temporada de futsal no Corinthians logo depois voltei pro campo na Português Santista joguei sub 15, sub 17 aí fui pro Atlético Mineiro joguei o sub 17 e um pouco do sub 20 no Atlético Mineiro e depois eu voltei pro Santos de novo no sub 20 uma bagagem legal ou seja, sua vida no futebol apesar de 22 anos tem uns 15, 16 anos de futebol é, bastante tempo de futebol uma coisa que eu acho interessante é que assim meninos da vila sempre foi uma lenda principalmente depois dos anos 2000 que sou mais velho né, desde que você nasceu assim, tipo renascer esse negócio de menino da vila ser um talento absurdo mas acho que só o Palmeiras no Brasil realmente soube trabalhar bem nos últimos tempos talento da base levando pro profissional tenho certeza que você tem um monte de conhecido um monte de amigo que realmente até hoje não tem muito espaço como é que foi sair do Brasil como é que foi esse processo pra ir pra Bulgária porque você saiu com 19, 20 nem sei você saiu com... acho que 18 pra 19 eu acho 19 quase 20 anos eu acho saiu pra Bulgária acabou nem batendo tanto de tentar jogar sub-20 Copa do Brasil campeonato brasileiro eu joguei campeonato brasileiro Copa do Brasil eu joguei sub-17 pelo Atlético Mineiro eu joguei Copa do Brasil mas eu nunca joguei uma copinha esse era um sonho que eu tinha que eu nunca consegui que eu não consegui realizar que era jogar uma copinha sim imagina você ser da base você cria esperando todo esse tempo e poxa é o sonho todo menino é o que aparece na mídia por mais que hoje em dia tenha YouTube e tudo tem transmissão o pessoal vê esses jogos mas é diferente além da competição é uma competição grande tem a atmosfera da torcida viagem ficar concentrado isso aí tudo pro atleta é bom mas como é que foi esse processo você estava muito tranquilo de acabar indo pra Bulgária a Bulgária foi o primeiro que surgiu como é que foi pra ti isso daí porque eu gosto de divulgar eu tenho vários canais mas nesse canal eu gosto de mostrar realmente que é interessante sair do Brasil não por falar mal do Brasil mas o mundo é grande é como todo atleta gosta de jogar na Europa tem o Santos jogar na Europa e no Santos eu estava num momento difícil porque eu não estava jogando não estava tendo muita oportunidade estava treinando separado e então aí meu empresário começou a procurar clube e veio esse clube da Bulgária que ele mandou uns vídeos meus e o treinador por eu ser atleta do Santos ele não estava procurando um jogador da minha posição mas por ser o atleta por ser o atleta do Santos e o Santos ser conhecido mundialmente ele falou que que queria me levar é engraçado ainda fora do Brasil a imagem de Pelé tem um peso enorme sim o meu empresário tem muitos atletas na empresa ele mandou vídeo de vários atletas só que o treinador falou não eu quero esse porque esse jogador joga no Santos Futebol Clube ele disse é da base do Santos eu sei que essa base é uma base boa e você foi para um clube que estava renascendo tem tradição que eu chego no mundo foi bem temporada passada acho que está realmente parece a temporada passada eu joguei metade da temporada quando eu saí de lá o clube estava em segundo boa parte da temporada a gente ficou em primeiro no Tcherno lá sim lá em Vratza né é Varna 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 tem litoral né não Varna não Varna é litoral não isso isso tem praia é litoral e que bom se adaptou lá também parece que é bem turística né Varna isso é cidade bem confortável pra mim que morar em Santos tem praia pra mim foi uma coisa linda morar lá tem praia lá também tem bons restaurantes uma boa cidade tranquila e o legal que assim pra estar um vice-líder batendo na ponta num campeonato que o Ludo Gore ganha mais de uma década isso e são bons isso e o nosso time ainda o Channel Boy ainda não tem um investimento tão grande como o do Goury CSK os dois CSK que o Leves que esses times que são mais conhecidos não tem o mesmo investimento só que nosso time era um time bom então com muito trabalho a gente chegou lá e a gente tinha muito brasileiro argentino né tinha tinha esse era o Botevrat que tinha muito brasileiro argentino né não esse era o Beroi Beroi que tinha argentino era porque acho que era treinador argentino e levou um monte de argentino mas no nosso time tinha tinha um espanhol um francês e se eu não me engano três brasileiros junto comigo costumo dizer que eu gosto de divulgar muito o Bulgária porque é um lugar que permite bastante estrangeiro eles gostam de brasileiro e realmente é um caminho pra abrir porta pra Europa né isso esse é foi aí que abriu a porta pra eu vim pra Rússia né mas mesmo assim tem gente que vai da Bulgária pra vários outros países na região isso não só a Rússia e realmente é uma adaptação né que você pega um frio desgracento não na sociedade muito frio muito frio algumas cidades aí tipo dependendo da época tudo tem um bem tem time bom é uma dureza isso lá tem tem bastante é na Bulgária é um campeonato competitivo assim tem acho que tirando os dois que estão lá embaixo qualquer outro jogo qualquer um ganha qualquer um perde né isso é muito equilibrado dos jogos quanto foi a adaptação pra ti porque o meia brasileiro eu costumo dizer você jogou de meia ou jogou de atacante porque eu joguei de de camisa 10 e de beirada né de ponta direita mas aonde eu me aonde eu me destaquei foi de ponta direita é ainda porque jogar de 10 acho super difícil jogar no Brasil tá difícil os caras tão retrancando o jogo e na Europa é diferente o jogo né o 10 vira 8 isso em questão de adaptação foi no começo dos primeiros 6 meses que eu fui sozinho foi mais difícil a adaptação em questão de futebol também do frio do clima né e como eu nunca tinha jogado profissionalmente então é outro futebol ainda mais pra ser na Europa que é um jogo mais que eles priorizam mais a força mais tática então eu tive que aprender mais rápido que bobo grande é pegado né os caras batem sem bloco é bom que pegou casca né às vezes até fisicamente pegou uma casca tua aí é agora já tô mais preparado fisicamente psicologicamente porque também tem bastante provocação deles né dos urso dos búlgaros sabe que você é brasileiro que é gringo sabe que você não fala língua então eles provocam mesmo e acho que faz parte do jogo é normal é normal mas deu muito certo né quando você chegou no Chernomori tinha expectativa de ser um time que ia performar tão bem assim como performou é quando eu cheguei tinha acabado de chegar quando eu logo cheguei não tinha nenhum brasileiro mas tinha acabado de chegar um português junto comigo e dois que era da era da Guiné mas eles era naturalizado português então eles falavam português eles contratou bastante gente quando eu cheguei é mas tipo mesmo o Berói contratou uma legião argentina e alguns brasileiros mas não quer dizer que vai bem é não quer dizer que vai bem porque não porque porque quando você joga campeonato em outro país tem que ter pelo menos uns jogadores que é que é do do país né que eles sabem como que é o campeonato então o Berói não tinha ninguém então os caras não sabiam como que era o campeonato para se adaptar é difícil para se adaptar é difícil era tão estrangeiro tão estrangeiro que a adaptação não é sinceramente rápida né é às vezes no meio do jogo ele tem que falar com o juiz como que ele vai falar agora o celularzinho Google não tem como o juiz vai apitar para quem para o estrangeiro ou para o cara que tem um time que tem um jogador búlgaro no time vai apitar para o cara que tem um jogador búlgaro no time mas deu muito certo tipo mas tão certo que pouca gente vai direto para a Rússia que não tem o caso né isso ainda mais para a primeira divisão da Rússia é porque na segunda é bastante comum né não bastante comum a porta se abre mais fácil porque como é que foi para ti para o Báltica que a realidade pelo menos aí sim era clara é um time que lutava e luta historicamente para estar na primeira divisão né é quando chegou a proposta do Báltica eu logo falei para o meu empresário que queria vir porque jogar a primeira divisão da Rússia não é qualquer dia que você vai ter essa oportunidade de jogar contra o Zenit CSK Spartak Locomotivo e são grandes times são times que disputavam Champions League estava sempre disputando Champions League Zenit então o nível de futebol também é outro o nível de futebol é outro os estádios não tem nem o que falar dos estádios são arena são os gramados são bons então aqui são sempre grandes jogos e nosso time também como eu cheguei chegou como 10 jogadores novos então nos primeiros jogos a gente foi se adaptando mas quando a gente engrenou a gente conseguiu ganhar grandes jogos e a gente deu trabalho para grande time também é o duro foi que essa mudança para salvar o time chegou um pouco tarde né porque o campeonato é equilibrado né também é duro para caramba em todos os sentidos os jogos que a gente tinha que ganhar teve momentos que a gente perdeu que a gente precisava ganhar e a gente não conseguiu e foi esses pontos que a gente perdeu que a gente não conseguiu ganhar que acabou que a gente caiu é porque é duro você já joga com a pressão de precisar do resultado é diferente você jogar um pouco mais solto eventualmente é então aí teve um jogo que a gente ganhou de 7x1 aí ninguém fala não tem como o time ganhou de 7x1 e depois cair né é andando o que a gente estava falando foi caramba vai contar a narrativa do time que conseguiu sair do buraco mas é depois que a gente ganhou esse jogo acho que todo mundo isso depois que a gente ganhou esse jogo de 7x1 todo mundo deve ter falado não ele já está salvo eles aí já era nunca mais mas não é assim o campeonato é muito equilibrado porque assim ainda continua ainda bastante brasileiro para o futebol russo para os principais que você falou realmente que estão com os mais ricos também sim é básico que realmente tem o histórico de investir em alguns atletas jovens você sente uma diferença muito grande de dar a primeira agora para a segunda divisão em termos tático técnico por exemplo sim técnico é é muita diferença na primeira divisão são jogadores de primeira liga né são jogadores de primeira divisão como que a gente fala na segunda divisão é mais força mais tática mais aquele jogo de série B assim do brasileiro né faz um gol faz um gol os caras já se retranca tudo os caras batem muito na segunda divisão não tem e aqui ainda não tem vara no Brasil ainda tem vara na série B aqui não tem vara também é para bater mesmo né é os caras batem é jogo de louco é jogo de louco porque muita gente pode pensar pô foi para a segunda divisão ficou mais fácil jogar eventualmente não né não é mais difícil parece que é mais difícil ainda mais para quem quer criar porque vai para bater isso porque parece que os caras correm mais na segunda divisão é que os caras tem mais vontade né por estar na segunda divisão né e acho que de fato acaba equilibrando muito né isso na primeira divisão é mais posicionado às vezes tu tem três quatro segundos a mais que tu tem na segunda na segunda tu tem que pensar mais rápido é e você é estrangeiro tem menos estrangeiro aí você é o alvo né isso isso aliás como é que é isso chega tem bastante estrangeiro né ou tem bastante estrangeiro não tem um eu brasileiro tem um colombiano e um francês porque na segunda divisão só pode quatro estrangeiros é então você vira muito alvo né isso aí tem jogo que chega eu to com a bola chega dois três para me marcar aí os caras já chegam batendo mas os números seguem muito bons certo tipo sua adaptação a Bulgária fez muita diferença nessa adaptação para estar jogando hoje por exemplo fez fez eu não acho que se eu não tivesse começado a carreira profissional na Bulgária na Europa eu acho que se eu viesse para a Europa agora ia ser bem mais difícil a adaptação porque eu imagino que a primeira da Bulgária seja meio parecida com a segunda russa ou não eu acho que na Bulgária na primeira ainda tem um time melhores que na segunda da Rússia acho que o investimento do campeonato europeu assim o investimento da Rússia é maior que o da Bulgária mas acho que tem alguns times que são melhores e tem aquilo que você falou primeiro que lá pode ir bastante estrangeiro e tem muito estrangeiro que está tanto tempo que virou búlgaro tipo Sissi que era até um pouco atrás e aí tem muito russo então o equilíbrio é muito o jogo fica muito parecido isso e também tem uma regra no campeonato que tem que sempre nos onze titulares tem que ter um russo de até 21 anos ah isso é bom isso é legal o mercado é muito importante isso isso aí também como está na segunda divisão eles reduzem o número de estrangeiro que acho que é para os russo ter mais oportunidade acho que essas coisas acho importante porque essa é uma divisão que tem muito clube isso tem mais clube que na primeira liga eu acho a primeira divisão são mais jogos a gente faz mais jogos na segunda divisão o que eu acho bom que permite estabilizar um pouco mais alguns clubes tipo Brasil a Série C é um desespero eu sou ponte preta se cair para a Série C é um risco de cair para D com calendário curto aí não tem uma segunda divisão muito grande que é difícil para caramba subir mas é bastante clube é difícil subir porque se eu sobe dois e os outros dois jogam playoff com o time da primeira divisão mas qual que é a expectativa de fato de voltar é obrigação é voltar a obrigação é voltar a gente caiu então a obrigação nossa é voltar para a primeira divisão por que? mas é pelo fato histórico ou de fato de investimento o time claramente joga de melhor que os outros qual que está a situação hoje do Alex Fernandes aí na segunda temporada por mais que ele não tenha completado ainda uma inteira duas porque você chegou no meio da temporada passada agora que trocou o treinador agora no momento também agora eu estou ficando um pouco mais no banco por causa que o estilo do treinador assim não faz muito o estilo do meu jogo mas eu tenho que se adaptar o mais rápido possível para poder voltar a jogar faz parte também né é faz parte outra coisa também boa você já tem um bom histórico por mais de 22 anos de Europa e nessa primeira metade você teve números muito bons não estou mentindo quem quiser vai ver os números são muito bons logo quando eu entrei nesse último jogo saiu um o narrador falou que eu tinha como oito chutes no gol e quatro gols então a minha média ainda segue boa a minha média acho que está bom né eu também sou artilheiro do time aqui na segunda divisão sou artilheiro mesmo jogando de ponta agora a gente joga no 3-4-3 joga mais por dentro ali como os três atacantes ali por dentro é se conseguir aproveitar bem realmente faz uma diferença né porque nada nada brasileiro joga diferente isso ele vem de uma formação inquestionável você tem falta de ter começado no Brasil acho que não hoje em dia não é pela atmosfera né torcida acho que também a minha vontade é jogar no Brasil não mas eu vejo hoje tem muito talento no sub-20 do Santos sub-23 assim que cara não tem espaço é mas por opção do clube e de outros clubes também os caras não põem né sim sim isso é complicado pro atleta quando tá treinando separado é a parte mais difícil acho que da carreira do atleta é essa treinar separado às vezes tá bem no sub-20 sub-23 aí na aproveitada em cima eu já falei com um monte cara eu fui capitão de copinha campeão de brasileiro aspirante a porta não abre né é não abre aí pô muito melhor aí acho que o melhor é sair pra Europa como eu fiz como não tava lá num momento difícil não tava jogando aí também Deus abriu a porta pra mim e eu consegui eu consegui pra Bulgária começar minha carreira do zero né praticamente do zero sim veio com currículos uma origem boa mas de fato era do zero sem falar o idioma aí ele também não fala o idioma tem que se virar é aqui tem tradutor né tem tradutor aqui do time o outro o Shannon Mori não tinha o Shannon Mori o treinador falava português aí sim é mas o campeonato russo tem uma estrutura melhor né tem tem a estrutura melhor aliás o teu time ele joga estádio de copa né isso a gente joga no estádio que acho que jogou a croácia se eu não me engano teve acho que uns jogos bons no estádio aqui como é que é a relação de público com esse time porque realmente é um pedaço diferente da rússia não sei o público engaja não engaja é o principal clube daí historicamente não sei é na cidade só tem um clube né então o público vai bastante nos jogos na primeira divisão e a mais né mas ainda segue mas ainda segue ainda ainda segue bastante gente no estádio eles apoiam são fanáticos mesmo porque realmente é um campeonato difícil né eu vejo você pega a lista dos times que estão estudando a segunda metade você lembra muito bem na primeira é porque é uma realidade quase brasileira se vacilar caiu né é tem clubes conhecidos né Torpedo Moscou Ural Arsenal Tula Solt também que caiu junto com a gente ah eu nem sabia que o Solt tinha caído Solt caiu junto com a gente são clubes tradicionais clubes tradicionais e tem mais outros também eu nem sabia que o Solt tinha caído tem mais outros tem Ufa Ufa o Rubinho Casan subiu né dessa vez né não o Rubinho Casan já subiu na outra temporada é é mas tipo tipo isso que vai você já viu no campeonato dos europeus e ainda está na segunda porque realmente não dá para bobear o pessoal te pergunta muito de como abrir esse mercado aí porque o mercado tem uma estrutura boa tá de bom também que o teu time especificamente viaja demais você devia ganhar milhas nisso né acho que não ganha mas acho que realmente ainda abre muita porta né para o mercado abre mas é abre bastante porta para o mercado europeu mas como a Rússia está nessa guerra tem alguns países que não contratam jogador que joga no futebol russo né mas tudo bem você vai para um outro e de repente esse outro passa né para o mercado é isso isso também pode ser mas acho que aqui abre como é uma primeira liga da russa e antigamente jogava na Champions League então aqui eu acho que a visibilidade é maior do jogador se destacar e para um país melhor uma Espanha uma Portugal acho que é mais fácil eu vejo muito globalizado tem cara que às vezes estava na Bulgária está indo para a China está indo para a Indonésia tipo tendo essa chance de jogar essa continuidade um calendário mais decente acho que realmente as portas se abrem né a partir de abrir muito rápido imagino que jogando aí deve abrir ainda mais né não além de abrir porta para a Europa abre também porta para Parábia Dubai esses países agora que estão contratando bastante jogadores brasileiros já recebi sondagem assim de resto de mundo já recebi sondagem sim de Dubai da Arábia o que é interessante também você já deve ter muito conhecido né porque no Santos também passou muita gente em clubes aí pelo mundo né sim fica bem conhecido né porque eu sou teoricamente eu sou novo então no Brasil no Brasil a gente 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 é então aí você é novo brasileiro que chama bastante atenção então se você se destacar vai aparecer muitos clubes é porque você tem uma escola que tem a fama do cara ter talento já provou num lugar onde um negócio é porrada que você se vira acho que acaba enriquecendo muito currículo né além de você estar tranquilo de cabeça que dá conta também né não além de ter um currículo bom também porque eu fiz gol contra a Zen CSK esses times aqui são os melhores daqui então tem uma visibilidade bem maior é pelo menos o DVD já dá pra botar uns negócios já tem história pra contar já mas tirando a questão de jogo que eu não falei eu falei mais no começo de vida você acaba vivendo mais a realidade aí mesmo de Kaliningrado né ou você conseguiu conhecer os outros lugares aí na rua a única vez que eu fui mas eu fiquei acho que dois dias foi em Moscou ah que aí sim tem bastante jogo e aí é a capital né isso como é a vida em Kaliningrado no fim das contas a vida em Kaliningrado é como na na Bulgara é um país tranquilo ninguém fala nada de guerra como eu te falei aqui em questão de alimentação é melhor que na Bulgara tem mais porque eu gosto de comer carne então aqui eu acho bastante carne que é bem melhor também tem a tem uma praia que fica aqui há 30 40 minutos talvez daí até o nome báltica venha disso né também não sei o mar báltico né é e aqui a vida é tranquila também a cidade não é muito grande a cidade então é tranquilo aqui é tranquilo de viver é porque no fim das contas o atleta ele precisa ter essa tranquilidade que no Brasil não tem porque realmente torcida é uma loucura é essencial não aqui é totalmente outra cultura se você perder o jogo ninguém fala nada se você ganhar o jogo vão te aplaudir se perder também vão te aplaudir aqui não tem essa no Brasil que você perdeu o jogo não pode sair de casa esses negócios aqui não tem não é teu carro vai ser chutado apedrejado vai ser cheio do saco não aqui não perdeu o jogo aplaude ganhou o jogo aplaude empatou a aplaude sempre apoiando tá sempre apoiando o torcedor o Bugara também na Bugara tem uma cobrança maior mas não é muita é mas eu lembro de falar com o Busato passou aqui no canal que é goleiro do CSK o último e tradicional lá e mesmo assim a qualidade de vida que ele tinha nem comparava com o que tinha no Brasil não é então realidade treinador novo uma adaptação nova na divisão nova por mais que tenha números bons ainda tá bastante desafiador pra ti essa temporada atual né Alex tá bastante desafiador porque também é um estilo de jogo novo que na minha eu não gosto muito do jogo do estilo de jogo novo mas como esse treinador ele subiu com um clube na temporada passada que foi o Kink então ele conhece bem da liga então tem que adaptar o estilo de jogo dele é porque o jogo é outro não tem como né cara é não tem como não vai ver um jogo na segunda divisão um jogo de passe toque e tal não vai ver isso é jogo de força intensidade alta você não consegue propor esse jogo não às vezes também não consegue propor por causa da qualidade também dos campos às vezes aqui na segunda divisão tem muito campo sintético na segunda divisão é muito campo sintético às vezes não dá pra propor o jogo por causa do campo o Torpedo mas o Cocho tem campo sintético né não o Torpedo ele jogava num estádio Luzini que foi o estádio da final da Copa mas agora eles estão mandando o jogo no estádio do Kink é um bom campo é bom campo eu lembro uma vez que eles jogavam num outro campo mais velho que era no parque eu vi os jogos nossa senhora realmente se você está nos Estados Unidos que a maior parte dos campos é sintético ok mas aí variando tanto é difícil na primeira divisão só tem um campo sintético só que é o do Orenburg mas parece o do Palmeiras o sintético é nada nada Palmeiras e Atlético Paranense tem essa vantagem além do Botafogo também Botafogo é o tapetinho é verdade é mas uma realidade interessante mostrar isso para ti aliás para o pessoal que for ver o canal depois agradeço a audiência segue o canal segue no Instagram quem puder ver tem outros canais também para mostrar a realidade de gente que sai do Brasil cedo que muitas pessoas não conhecem graças à internet acho que hoje é melhor mais fácil estar fora não só de conseguir sair mas de conseguir ser visto aliás dá para ver você assim em alguma transmissão alguma coisa de Youtube eu sei que no site você aposta deve dar para ver né é eles mandam o link sempre dos jogos eu sempre mando para os meus familiares meus familiares sempre acompanharam os jogos é hoje em dia você consegue ver quase tudo então é muito bom realmente ter sequência ter números assim nada nada o atleta vive de número e também tem os aplicativos softscore esses aí tu encontra tudo do atleta tu pesquisa lá aparece tudo é isso até fala onde todos os 20 tudo é muito bom isso só que na segunda divisão da Rússia eles não dão aquela famosa nota depois da partida só na primeira não tem nota então bora subir esse time e voltar aí para você conseguir é na temporada passada eu consegui a maior nota acho que se eu não me engano da Liga Rússia foi 9.2 quando eu fiz um hat-trick pô também né tá boa né pro time que tava aí embaixo que é difícil meter um hat-trick né pra qualquer um né e não sendo 9 né e não sendo 9 eu jogava como atacante por dentro quando a gente jogava no 3-4-3 também eu jogava por atacante por dentro é bom que dá pra criar é bom que fica mais perto do gol ali tá mais perto do gol tá tranquilo então que se teu tua tática nova se adapte muito bem você consiga voltar a fazer esses números que você fez nessa temporada mesmo não só na anterior é parece que foi ano passado né mas é no mesmo ano ainda somar uns dois períodos você tem o número de jogos muito bons de gols de assistência muito bons quem sabe falar de novo aqui no canal nem necessariamente aí porque realmente acho que abre mercado sim sim abre bastante mercado abre bastante portas né show que você de repente vai num lugar que de repente pra falar mais fácil né porque aqui não tem nada de inglês né nada nada não aqui acho que eles tem uma parece que eles tem uma briga com os Estados Unidos e aqui quase ninguém fala inglês ah nem nas ruas o pessoal fala assim também não é então realmente tem que aprender a virar russo né é mas aí tem ah por isso que todos os clubes tem o tradutor por causa disso é mas eu vejo que tem um lado oriental do mundo que muito vai só falar russo e o pessoal tem que se virar Cazaquistão Uzbequistão até a Mongólia a maioria dos países russo aqui é de tem um país que a gente vai jogar tem uma cidade que a gente jogou em Grosny que lá não pode andar de shorts é só de calça tipo um país é tipo um país árabe assim né muçulmano esses negócios a Rússia culturalmente é muito interessante né tem várias religiões tem várias culturas é é e quando a gente foi jogar lá tava um calor do caramba tava uns trinta e poucos graus aí tinha que ficar andando de calça é pô pra quem cresceu na praia é dureza né pô aí é real é realmente uma bela vivência né cara você acaba conhecendo em um país um mundo diferente e além disso a Rússia é muito grande é quase o Brasil é grande é maior que o Brasil deitado com fuso horário com temperaturas malucas é clima é uma cidade tá chovando ali não tá é eu tenho muita curiosidade de conhecer realmente é um lugar muito rico culturalmente é um lugar é mas é um lugar de de pontos turísticos bom também em Moscou é legal de conhecer em Moscou não mas realmente tem muitos outros lugares também eu sigo uns youtubers tem tem pô tem é muito interessante é realmente tá mais difícil acessar hoje em dia mas mas aqui é tranquilo aqui ninguém fala nada de guerra não passa nada é mas por exemplo é que você tem visto de jogador turma mas eu se eu tô na Polônia sem só com podendo entrar como sei lá brasileiro União Europeia eu preciso de um visto pra entrar ainda não aqui não ah não você pode entrar como turista só que você tem aquele prazo de 90 dias na Rússia ah aí também é que também é tudo normal é uma bela oportunidade de conhecer um mundo tão diferente tão pertinho desses outros aí né isso aí entra aqui 90 dias 90 dias você tem que ir embora bom saber bom saber realmente é uma oportunidade quando eu tiver férias aí um dia porque não é realmente é uma oportunidade numa Rússia num pedaço que não é a Rússia né é Carlinengrado eu acho que não era pedaço da Rússia acho que a Rússia pegou alguma coisa assim é todas as guerras aí que os países acabaram os enclaves né isso pô bem interessante interessante falar contigo seria interessante na passada mas continuou sendo muito bom nessa né acho que por mais que tenha caído é uma experiência muito boa que você tá tendo é também nunca tinha jogado uma segunda divisão né então a gente vai criando bagagem também né vai criando currículo porque eu vejo muita gente às vezes recebe para o pós segunda mas o clube não é tão legal a cidade não é tão boa você já conhece aí tudo e realmente eu acho que vale bastante o clube aqui é bom bem estruturado dá as condições necessárias que o atleta precisa é então é o que importa e continua tendo visibilidade então pô não é o que estamos falando aqui isso importante é estar jogando é estar sendo visto o importante é estar se jogando e sendo visto e pega esse ritmo de novo aí a adaptação que a coisa vai ser boa com a temporada que vem é isso aí já já acaba já já acaba a temporada eu vou pro Brasil que já tô com saudades verdade que a temporada é igual do Brasil né isso agora para né para por causa da neve muito frio aí para aí a gente tem um mesinho de férias um mês alguns dias de férias depois ele torna pra cá mas até mas peraí o calendário ele vai até o meio do ano ele acaba agora não não ele acaba dá uma pausa dá uma pausa é então então vai aproveitar que cara tá um calor o estado de São Paulo tá um calor imagina o Santos meu Deus do céu aí é bom 37 graus aqui em São Paulo imagina tá surreal mas que dá dá esse bem para vir tranquilo aqui para voltar com tudo aí mais uma vez Alex é sempre muito obrigado enfim de a gente ter conseguido falar e um pouquinho no segundo papo aí a gente começa a contar muito mais história tua beleza pode deixar fechou um grande abraço e até a próxima fechou obrigado obrigado pela oportunidade eu que agradeço tchau tchau valeu tamo junto